Oi, oi pessoas! Estamos aqui de volta para mais uma aula. Eu me chamo Fernanda, sou profe de matemática, tenho baixa estatura, cor branca, cabelos num tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou usando a nossa camiseta do pré-ENEM e estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês meu nome, meu Instagram, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, deixar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade. Nós vamos hoje então para a nossa aula de número 17, vamos treinar cálculos mentais. Estão instigando vocês aí a desenvolver esse raciocínio de cálculos mentais, mas vou trazer algumas dicas legais aí para vocês. Então a primeira coisa para a gente iniciar a nossa aula, a introdução aos números. Aqui eu trago a sugestão de um livro que a gente vai utilizar em algumas aulas. O livro chama-se Matemática para Pais e Filhos, a maneira mais fácil de compreender e explicar todos os conceitos da disciplina de matemática. Fica a sugestão para vocês, uma leitura bem interessante, traz vários conteúdos aí da matemática com dicas legais. Mas algumas delas então eu vou trazer para as nossas aulas, tá? Então vamos dar uma lida aqui no nosso slide. As contas e os números são a base da matemática. O número surgiu como um símbolo que representa quantidades. Mas ao longo dos séculos, os matemáticos descobriram formas de usá-lo, interpretá-lo, para lidar com informações novas. Então foi a necessidade de se utilizar os números. Começou então com os números naturais que a gente começa, com essa necessidade de contagem, um, dois, três, quatro, assim por diante. Mas ao longo do tempo, com as novas necessidades, foram vindo então novas representações de números, usando esses símbolos que a gente utiliza hoje. Nós vamos tratar então do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza. Vamos ver aqui então como representá-los, né? O número, ele é um conjunto de símbolos que representam quantidades. Esses símbolos então, eles são os algarismos de zero a nove. E a partir desses algarismos, a gente cria diferentes representações de números. Há os números inteiros, os decimais, as frações. Os números também podem ser negativos, né? Isto é, então, menores do que zero. Assim como nós já estudamos nas nossas aulas. Abaixo, então, eu trago alguns exemplos para vocês. O primeiro que nós temos ali então é o número um. O número um, ele é um número inteiro positivo. O menos dois, que seria então um número inteiro negativo. Um terço, que representa uma fração. E o 0,4 ali, que representa um número decimal. Então, a gente consegue observar que todos esses números que eu trouxe aqui de exemplo, eles são formados com os algarismos ali de zero a nove. E entram também alguns símbolos, né? Aqui o símbolo de menos. Aqui representa também uma divisão, mas através da forma de fração, uma forma fracionária. Aqui a vírgula, que também entra como um símbolo importante. E esses valores aqui, nós já estudamos, né? E vimos que eles fazem parte dos números reais. O que são, então, sequências numéricas, tá? A sequência numérica, ela é uma lista formada por números, que possui, então, uma ordem, que é geralmente bem definida. Uma sequência contém o que conhecemos como lei de formação, ou lei de recorrência. O que nos permite encontrar os próximos termos do segmento. Então, são sequências de números, mas elas possuem um padrão, digamos assim. Que é o que aqui está chamado, então, de lei de formação. A partir dessa lei, a gente consegue descobrir quase, quase não todos, né? Depende da sequência. Às vezes, a sequência é infinita, a gente não consegue descobrir todos os termos. Mas a gente consegue descobrir, então, grande parte desses termos, tá? Dependendo dessa lei de formação. Eu trouxe algumas sequências, então, pra gente dar uma olhada. As sequências, assim, consideradas mais comuns na matemática, né? A sequência dos números naturais, que nós já estudamos, ela é uma sequência numérica. A gente consegue observar que, a partir aqui do primeiro termo, que é o zero, nós vamos sempre acrescentando um, né? Pra descobrir o próximo termo. Mas ela é uma sequência infinita. Assim como a sequência dos números inteiros, ó. Nós temos os zeros, os positivos, os negativos. Mas também é uma sequência numérica, que ela vai crescendo de uma em uma unidade. A sequência dos números pares. A sequência dos pares são aqueles números que terminam em zero, dois, quatro, seis ou oito. E aqui nós temos, então, a sequência, né? Um exemplo, começando aqui, então, no zero, dois, quatro, seis, oito, dez. E os três pontinhos indicam a continuidade, porque a sequência dos pares, ela é infinita, tá? A sequência dos ímpares também é infinita, como a gente pode observar ali nos pontinhos. Mas são aqueles números que terminam em um, três, cinco, sete ou nove. Então, aqui, sequência dos números ímpares. Um, três, cinco, sete, nove, onze. E os três pontinhos indicando a continuidade. Tanto na sequência dos pares, quanto na sequência dos ímpares, se a gente observar, pegar o primeiro termo, a gente consegue observar que eu sempre estou acrescentando dois, né? A sequência dos ímpares começa por um. Se eu acrescentar dois, eu chego no próximo termo, que é o três. Se eu acrescentar dois, chego no próximo termo, que é o cinco. E assim por diante, né? Assim, sucessivamente. Então, tanto a dos pares, quanto do ímpares, a gente só precisa cuidar o primeiro valor de cada uma. Mas a gente vai acrescentando sempre duas unidades. A próxima é a sequência dos números quadrados perfeitos. O que que seriam quadrados perfeitos, né? É o resultado entre o produto de um número por ele mesmo. Então, por exemplo aqui, um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, trinta e seis e assim por diante, tá? Aqui eu trouxe, para a gente entender um pouco melhor o que é quadrado perfeito, então eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Por exemplo, se a gente observar, esse quadrado maior aqui, ele é formado por quatro quadradinhos. Sendo que dois quadradinhos, eles formam a base e dois quadradinhos formam a altura. Uma das formas de descobrir quantos quadradinhos tem aqui dentro é multiplicar dois por dois, que dá quatro. No outro quadradinho, eu tenho três na base e três na altura. Então, três vezes três, nove. No próximo, quatro da base, quatro da altura, dezesseis quadradinhos. Cinco na base, cinco na altura, vinte e cinco quadradinhos. Ou seja, é a multiplicação de um número por ele mesmo, né? Nesse caso aqui, são os números naturais. Então, por isso que inicia no um, depois quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco. E aqui, mais uma representação também. Aqui nós temos a tabuada, né? Do número um até o número dez, tá? Como é que a gente utiliza essa tabuada? A gente lista os números de um a dez nas linhas e os números de um a dez nas colunas. E daí vamos resolvendo, né? Dois vezes um, dois vezes dois, dois vezes três. E colocando o resultado, então, na linha e também na coluna, tá? Aqui nós conseguimos observar os quadrados perfeitos. São esses que estão destacados aqui em verde. Que representam, então, um número vezes ele mesmo. Dois vezes dois, quatro. Três vezes três, nove. Quatro vezes quatro, dezesseis. Esses em verde, então, são os números quadrados perfeitos. Que iniciam ali no um e vão até o cem, né? Que representam o dez vezes dez. Bom, a gente viu, então, algumas sequências numéricas. E essa relação, ela está ligada diretamente aos múltiplos. O que que seriam os múltiplos, né? É o produto, então, na multiplicação de um número pelos números naturais. Essa representação, então, é chamada de múltiplos. Por exemplo, os primeiros seis múltiplos do número dois, são esses que estão listados aqui. Como é que eu cheguei nesses valores? Eu peguei o dois e multipliquei pela sequência dos naturais. Ou seja, é montar a tabuada do número. A gente viu que na escola, quando a gente aprendia a tabuada, a gente montava ali multiplicando, né? O dois vezes zero, dois vezes um, dois vezes dois, dois vezes três, dois vezes quatro, dois vezes cinco, e assim por diante. Aqui eu coloquei, então, os primeiros cinco múltiplos do três e do oito. Então, mesma coisa, multiplica o três por zero, depois o três vezes um, três vezes dois, três vezes três, três vezes quatro. Então, nós temos que os primeiros cinco múltiplos de três é o zero, três, seis, nove e doze. Os múltiplos de oito, fazendo, então, a mesma forma, os cinco primeiros múltiplos é o zero, oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, assim por diante. Notem que aqui embaixo eu coloquei três pontinhos, ó, tanto nos múltiplos de três, quanto nos múltiplos de oito. Por que esses pontinhos? Porque como a gente está multiplicando pela sequência dos números naturais, nós vimos que os naturais é um conjunto infinito. Os múltiplos também serão, então, um conjunto infinito. Por isso, a gente coloca os pontinhos para identificar essa continuidade dessa sequência numérica que nós formamos. A partir dessa sequência dos múltiplos, nós temos o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum. Quando dois ou mais números, eles possuem múltiplos comuns, né? O menor desses múltiplos é o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Tá? Então, quando nós temos dois valores, e a questão ali nos pergunta qual é o mínimo múltiplo comum, o MMC. Uma das formas de resolver é listar os múltiplos desses valores e encontrar o menor desses múltiplos que é comum nesses dois ou mais números que a gente está observando. Mais pra frente, a gente vai treinar um pouquinho essa questão de calcular o MMC. Ele entra bastante no estudo das frações, então, a gente vai estudar um pouco mais pra frente também. Bom, aí nós entramos no que nós chamamos de divisores. A gente vai dar uma olhada nos divisores hoje, mas também é conteúdo que nós vamos estudar nas próximas aulas. Lendo aqui, então, o nosso slide. Dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão é exata, ou seja, quando não resta nada no resto ali, né? Resta zero, como a gente diz. O número, então, ele é dividido em partes iguais. Não sobra nem um pedacinho. O número divisor, o menor divisor de um número, é o número 1, enquanto o maior divisor é o próprio número. Sempre que nós iniciarmos ali a lista dos divisores, tá? Diferente dos múltiplos, os divisores, ela é uma lista finita, uma sequência finita. Ela começa em um valor e termina em outro valor, tá? Mas ela sempre vai iniciar pelo número 1, porque o menor divisor de qualquer número é o 1. Eu sempre posso dividir um número por 1. O maior divisor vai ser o próprio número, porque eu sempre posso dividir qualquer número por ele mesmo, tá? Então, a sequência dos divisores, ela inicia em 1, termina no próprio número, e nós vamos ver quais valores entram nessa sequência, tá? É ver quais números eu posso dividir para chegar em resto zero, tá? Basicamente. Voltando, então, ali para uma citação do nosso livro, há mais de 2 mil anos, o matemático grego Euclides observou que alguns números só eram divisíveis por um e por si mesmos. Esses números, eles são conhecidos como números primos. O número que não é chamado, não é primo, ele é chamado, então, de composto. Ele pode ser formado, ou ele pode ser composto, pela multiplicação de outros números primos menores, né? Que são chamados de fatores. Bom, como assim, tá? Por exemplo, se eu tenho ali um número 12, tá? O número 12, eu posso dividir ele por 1, posso dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Esse número, como ele tem vários divisores, ele é chamado de número composto. Então, para chegar no 12, por exemplo, eu posso multiplicar ele por outros números primos menores, né? Assim como eu posso multiplicar também valores que são já números compostos, mas, por exemplo, 3 vezes 4. Eu chego em 12, mas eu multipliquei um número primo pelo número 4, que é composto. Como é que eu posso chegar numa multiplicação só de números primos? O 4 é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, vezes 3, chega em 12. Ele é chamado de número composto porque eu tenho vários fatores que formam esse número, tá? Assim como uma lista de divisores que vão além do número 1 e do próprio número. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente entender melhor essa sequência dos números primos, né? Aqui foram listados os números de 1 até o 100, tá? Mas notem que alguns estão em rosa, enquanto outros estão em azul. Como que a gente forma essa sequência? Eu peguei ali e fui marcando em rosinha, então, os valores que são primos, que eu posso dividir por 1 e por ele mesmo. Notem que nessa sequência, tá? Que são os números primos de 1 até 100, a sequência, ela começa ali no 2, mas o 2 é o único número primo que é par. Fora o número 2, a gente descarta todos os outros números pares. Mas não quer dizer que somente são números primos e o 2, né? Porque alguns números primos, por exemplo, o 15. O 15, ele é aqui, está listado ali como número composto, né? O 15, ele dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15. Ele é chamado, então, de número composto, tá? Em rosa, então, ali deixei para vocês os primeiros ali, números primos. Bom, agora que a gente já relembrou alguns conceitos importantes, nós conseguimos, então, treinar alguns cálculos mentais. Deixo aqui para vocês anotarem as dicas, né? E treinar bastante no intervalo entre as aulas do pré-ENEM. Então, vamos lá para as nossas dicas de hoje, tá? Assim, gente, eu trouxe algumas dicas, mas algumas vocês vão observar que vocês até já utilizam, de repente, tá? São dicas que vocês podem utilizar para desenvolver qualquer questão que seja e que pode ajudar vocês, tá? Mas muitas pessoas acabam criando os seus próprios métodos, né? É importante sempre que vocês verifiquem se esse método está certo. Assim como pesquisei na internet e achei alguma coisa interessante. Mas é interessante verificar se vai dar sempre certo ou se existe uma condição para... Nesse caso eu posso usar, nesse caso não. Então, fiquem atentos sempre aos métodos e dicas que vocês utilizam, tá? Das dicas que eu trouxe, então, a primeira delas é para a gente decompor os números. Então, aqui, decomponha unidades, dezenas, centenas e milhares. Faça os cálculos com os números decompostos e arredonde sempre que necessário. Lembrando de corrigir o valor que a gente arredondou, tá? Vamos ver na prática para ficar melhor. Aqui nós tínhamos, então, 786 menos 523. Como é que eu posso decompor esses números? Separar, né? Aqui eu tenho unidades, dezenas, centenas, mas eu separei para me ajudar a fazer essa continha. Como é uma conta de menos, a gente vai subtrair, né? Aqui 6 menos 3 dá 3. 80 menos 20 dá 60. 700 menos 500 dá 200. Agora eu junto tudo. 263, tá? Então, em alguns casos, decompor ali os números, separar unidade, dezena e centena pode ajudar vocês. Outra coisa interessante é procurar algarismos que já são iguais, né? Aqui nós temos o exemplo, tá? 26.788 menos 26.765. A gente consegue observar que esses três primeiros algarismos são iguais, então, quando a gente subtrair vai dar zero. Então, eu pego só a partezinha final. 88 menos 65. Essa é a conta que eu vou fazer, porque eu sei que o que está antes, ele vai dar zero. Mas como é que a gente pode resolver aquela continha ali, tá? Outra dica também é arredondar ali o valor para que ele termine em zero ou em cinco. Fica mais fácil, entre aspas, né? Da gente resolver. Depois a gente tem que compensar ali o que nós arredondamos. Aqui, então, eu coloquei o 88 menos 65. 88, se eu arredondar ele para 90, tecnicamente fica mais fácil da gente pensar ali, né? Resolver de cabeça. 90 menos 65 dá 25. Tá, resolvi. Mas agora eu preciso corrigir. Se aqui eu acrescentei 2, eu vou pegar o 25 e vou retirar 2. Então, 88 menos 65 é 23, tá? Aqui eu estou montando os cálculos, mas vocês, por exemplo, na hora da prova, conseguem fazer esse cálculo mental, né? A dica está aqui para vocês treinarem ela e conseguir resolver de forma rápida, né? A partir de um cálculo mental, tá? Outra dica, então, quando a gente vai somar 9 ou somar 11. Então, a gente pode somar ou subtrair o número 1, né? Aqui tem ali a explicação. Quando eu tiver que somar um valor, né? Um número que seja consecutivo de 10, seria então o 9 e o 11. Nós podemos adicionar ou retirar 1 para arredondar esse valor, tá? Mas lá no final, a gente compensa. Então, aqui, ó, 39 menos 4. 39, se eu arredondar ele para 40, né? 40 menos 4 dá 36. Pronto, rapidinho eu resolvi. Adicionei 1, no final eu retiro 1. Então, 39 menos 4 dá 35. Agora aqui, 11 mais 76. Arredondei aqui o 11 para 10, somei, deu 86. Como aqui eu tirei 1, no final eu acrescento 1, vai dar 87. Então, 11 mais 76 dá 87. Aqui, gente, vocês podem achar assim, ah, mas esse cálculo já é fácil, eu já consigo fazer ele de cabeça. Mas imaginem assim, são dicas, né? Para vocês treinarem o cálculo mental. E daqui a pouco, chegou numa conta gigante, que vocês conseguem utilizar essas dicas, né? Para simplificar o cálculo, tá? Aqui, então, uma dica para somar números consecutivos, tá? Então, a gente pode multiplicar um deles por 2, tá? E ao invés de fazer toda essa soma, né? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, 500 mais 501. Bom, são números consecutivos, ó, 500 e o 501. Um vem logo após o outro. Então, o que nós podemos fazer? Pegar esse 500, multiplicar por 2, dá 1.000. E depois eu adiciono essa 1 unidade lá no final. Então, 500 mais 501 dá 1.000. Aqui, utilizando a fatoração, em alguns casos, a gente consegue utilizar a fatoração. Por exemplo, 36 é 6 vezes 6. 25 é 5 vezes 5. O que eu vi? Que eu repeti, né? 6 vezes 6, 5 vezes 5. A multiplicação, ela nos permite, então, fazer essas jogadas. Eu posso pegar esse 6 com esse 5, né? Multiplico e dá 30. Esse outro 6 com esse outro 5, também dá 30. Então, ao invés de fazer a conta 36 vezes 25, ter que armar a conta, eu multiplico simplesmente 30 por 30, 900. Ou, né, 3 vezes 3 dá 9 e adiciona dois zeros ao final. Então, bem mais simples do que fazer armar a conta 36 vezes 25. Aqui também, nesse exemplo, se nós vamos pegar ali 8 vezes 7. Eu não lembro quanto que é 8 vezes 7 agora. Bom, 8, eu sei que é 2 vezes 4. E por acaso, eu lembro quanto que é 4 vezes 7. Então, multiplica o 4 por 7, depois multiplica por 2. Ou, ao contrário, multiplica 7 vezes 2, e depois multiplica por 4. Mas a gente está separando, então, alguns termos, né? Que aqui seria o 8, em outros fatores para facilitar, de repente, o nosso cálculo. A divisão, então, gente. A divisão, ela pode ser trocada por uma multiplicação. Quando a gente estuda frações, a gente vê que a divisão entre frações, ela vira uma multiplicação, né? Então, aqui. Fazer a divisão por um número dá o mesmo resultado, né? Que multiplicar pelo seu inverso. E o inverso, quando a gente coloca o numerador como 1, e passa o resultado lá para o denominador. Tá? Vamos ver isso aqui na prática, né? Aqui eu tenho, ó, o 100 dividido por 0,2. O 0,2, a gente pode representar ele como uma fração. É a mesma coisa que pegar o 2 e dividir por 10. Tá? A gente viu, então, que usa o inverso, né? O que é o inverso? É inverter. O 10 vai lá para cima, e o 2 vem cá para baixo. O que eu notei ainda que o 10 sobre 2, ó, é a mesma coisa que 5. Então, ao invés de pegar o 100, montar a conta e dividir por 0,2, eu simplesmente vou pegar o 100 e multiplicar por 5, tá? Transformei em fração, depois inverti e multipliquei. Aqui, então, para a gente ficar atento às regras de divisibilidade, tá? Eu coloquei a imagem para vocês, mas nós vamos treinar isso melhor nas próximas aulas, tá? Tem ali, então, a divisibilidade por 2, por 3, por 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Tem essas dicas, tá? Mas a gente vai estudar um pouco mais a divisibilidade nas próximas aulas, tá? E, por último, a multiplicação ou a divisão de um número por 5. A gente sabe que o 5, ele é igual à divisão, né, de 10 por 2. Então, frequentemente é mais fácil, quando a gente vai multiplicar um número por 5, primeiro, eu multiplico por 10 e depois divido por 2. Aqui eu tinha 284 vezes 5. Se eu pegar o 284 e multiplicar por 10, é só acrescentar o zerinho no final e depois eu divido esse valor por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 é 2 e 0 dividido por 2 é 0, tá? Então, adicionei o 0 e depois dividi por 2. É a mesma coisa do que multiplicar por 5, só que é uma forma ali mais tranquila. Coloca o zerinho, divide por 2, tá? E aqui é divisão por 5, então, né, daí é o contrário. Primeiro eu vou dividir por 10 e depois eu vou multiplicar o resultado por 2, tá? Pessoal, essas foram as dicas que eu trouxe hoje para vocês, tá? Coloquei aqui, então, no slide, né? Se vocês gostariam de compartilhar alguma dica também, tá? Então, eu vou deixar ali novamente meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato, até tirar alguma dúvida ou deixar a sugestão de vocês, certo? Partiu passar, até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri